Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui, um vídeo sobre Bloodstone, umas dicas, guia, tutorial, chamem como vocês quiserem, referente ao status ou qual é a atribuição dos itens lendários, míticos, épicos e raros, o que muda e quais são os status que você ganha no capuz, uma arma, o que isso interfere, certo? Em alguns sites, se vocês pesquisarem aqui rapidamente, colocando aqui assim, lendário Bloodstone, antes de mais nada, enquanto eu faço a busca aqui, vocês simplesmente podem ir ali no botão de gostei e já clicar, porque o pessoal geralmente não tem clicado nesse botão do gostei, e muito menos, né, adicionado aí, é, as questões, né, de simplesmente se inscreverem no canal, então enquanto eu procuro aqui, eu tenho que lembrar, né, referente a essa questão, vocês simplesmente podem ir dando like, compartilhando, curtindo, né, a página aqui do Facebook, e também aí a página do... Então eu procuro o site aqui para explicar para vocês, É, realmente acho que aqui não vai ter... Mas eu lembro que existia um site onde eu tirei algumas das informações... Por enquanto, agora e entretanto, não está simplesmente mostrando aqui... O sistema... Não é nesse... Deixa eu ver se é esse cara aqui... Não, também não é nesse daqui não... Era um que mostrava sobre os sistemas... Mas não, não é nesse daqui... Pode ser que seja nesse daqui, Bloodstone pelo wiki.br, é nesse mesmo... Que interessante, querendo entrar esse site aqui... E um dos sites bem úteis também... Beleza, pessoal... Segundo nossos coleguinhas aí da Bloodstone... O que que informa aqui que existe um bônus, tá... Para a questão de arma rara, época, mítica ou lendária... Isso aqui é um bônus para arma... Né, aonde simplesmente mostra... E como que faz para você tirar uma arma lendária? É a opção Forja... Vocês vão ver aqui em habilidades... Forja, o meu está no level 9... Eu já fiquei sabendo que tem um rapaz aqui no servidor... A Forja dele está no level 50... De tanto item que ele Forja... E daí tem mais chance de tirar a arma mítica e lendária... Tá... Então realmente funciona dessa maneira... Ou seja, quanto mais level de Forja... Maior é a sua chance... De você conseguir tirar ali... Né... É... Um item lendário... O que que muda isso, pessoal? É... Os atributos do item lendário... Por exemplo aqui ó... O... 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 Tá... Vocês estão vendo aqui que ele dá... O Mana Máxima... É... É... Que tá ali ó... Max Mana... Vamos contar aqui para vocês... Ó... Né... Vamos colocar aqui certinho... Ele dá... Essas atributos a mais ó... Vocês estão conseguindo ver ali... O... Mana Máxima... E... Vida Máxima... Tá... Isso daqui... É um negócio bem... Prático e útil... Aqui assim ó... Que é isso que faz o item apenas. E também muda aqui o ataque físico. Ops, ficou tudo zoado. Aqui, ó. Esse item pode ir até 770. No mais 4 ou 785, eu não lembro direito. Tá? Então isso é bem legal. Então na arma ele dá máximo de mana, máximo de vida. Pode vir a dar velocidade na arma ou resistência à escuridão, resistência a fogo, defesa, etc. Geralmente vem regeneração. No capuz ou no elmo, o que ele dá? Ele vem como item básico, geralmente, a partir do raro. Não tem item épico aqui, nem um mítico, nem um lendário. Mas ele começa com max vida, max mana, se ele fosse aqui épico. Além de ele não mudar nada em evasão, não muda nada em defesa, não muda nada em defesa mágica. Ele só coloca mais atributos como max de vida, max mana e possivelmente regeneração. Mas eu não sei. Diferente do item épico, que também só muda. Você vê aqui, item raro, dá max vida. Item épico dá max vida também. Então se for lendário, ele dá a vida máxima como lendário. E provavelmente aqui no capuz é a mesma coisa. Eu não tenho nada lendário aqui. A armadura, ela dá uma resistência de qualquer elemento e dá regeneração de mana e regeneração de vida. E alguns, é possível você pegar máximo de mana, máximo de HP, max regen de vida, regen de HP, como tem o item lendário dos 70. Tem uma armadura que eu vi esses dias, que ela dava regeneração de mana, regeneração de vida, max HP e max mana. Mas a armadura, que é o peitoral aqui, quando ele é acima do mítico e o lendário, ele dá regeneração. Então é um negócio meio inútil você pegar uma armadura e comprar uma armadura lendária ou mítica. O que mais vale a pena é pegar raro, épico, do capuz, da luva, que aqui no caso é bandage. Braceleta também, ele dá max vida e max... Ele tem uns que eu já vi também, lendário, que altera alguma coisa. A calça, eu já vi também, calça mítica. Ela dá max vida, max mana, velocidade e uma defesa aleatória lá. A bota é um problema, porque a bota, até hoje, quando eu vi, só dá mana máxima. Todas as botas que eu vi que é raro, a não ser que mítico coloque ali mais velocidade, mais mana, mas eu não vi mais nada. Os amuletos, o anel esquerdo e o anel, a mesma coisa. Referente a escudo, ser escudo mítico ou escudo lendário ou escudo raro. Não muda nada, só ganha mais resistência. Eu, esses dias, vendi ou coloquei num leilão pra vender. Ou ainda tá lá no meu armazém. Se não me falha a memória, ele está guardado ainda, se não me falha a memória, tá? Por que eu falo isso? Porque, a princípio, o escudo, ele dá mais HP se não me falha a memória, tá? Então, os itens ficam assim. É a almo só dá vida máxima. Isso, eu não peguei nenhum mítico ainda, por enquanto, pra saber se dá mais alguma resistência. Que nem a calça. A calça, quando ela é mítica, ela dá vida e HP máximo. E também velocidade. Mas pode vir com alguma resistência, tá? A luva mítica é a mesma coisa, aumenta a vida máxima. O arco, você ganha vida máxima e mana máxima. Ou seja, aumenta a tua mana e aumenta a tua vida. Então, a maioria dos itens de arqueiro, eles aumentam a defesa mágica e a... Opa, falei errado. Eles aumentam a máxima de vida. Ah, então, vocês podem até verificar aí no leilão, mas às vezes... Ah, será que compensa investir num item lendário? Olha, eu já peguei item épico, que veio menos vida, tá? E veio com muita mana. Item mítico. Daí eu fiquei meio assim, falei, cara, não vale a pena. Quer ver? Eu tenho um escudo aqui, ó. Escudo mítico, ó. Ele deu vida e deu uma defesa aleatória, que no caso é de água, tá? Do mesmo jeito que eu tenho aqui, ó. A calça mítica, que dá mana e vida, né? E aqui eu tenho o máximo de mana na armadura, né? No peitoral e o máximo de vida. Diferente desse peitoral aqui, que vem mana máxima, regime de mana, resistência ar. Então, assim, é difícil você achar um peitoral que dê máximos de vida ou máximos de mana? Cara, é difícil, porque é um negócio que vem muito aleatório, tá? Vem muito aleatório. Vocês podem simplesmente ver aqui, pela questão de armadura, ó. Vamos pegar as armaduras mais caras. Às vezes... Vamos ver aqui se tem... Ó, épico. Aí você vai ver que a maioria das armaduras tem max de vida. Ó, aqui tem uma mítica, ó. Veio resistência de escuridão e resistência de fogo. Cara, eu não compraria, entendeu? Porque eu, geralmente, pego itens com HP, né? Que eu acho mais importante. Então, qual o status que você vai procurar ali, né? Aqui já é armadura pra mago, ó. Resistência à luz. Cara, não... Resistência a fogo. Bota... Cadê? Então, é interessante vocês verem no mercado, pra ter uma noção se vale a pena ou não. Ah, mas o que eu procuro, cara? Eu procuro HP, entendeu? Às vezes, o casaco de esquimão aqui, ó. Resistência à água e resistência à terra. Cara, aqui o de mago, ó. Máximo de vida, 9. Entendeu? Tem essas questões. Eu, geralmente, como sou arqueiro, eu procuro, que nem aqui, ó. Cota, ó. Regeneração de mana. Aí o cara vê que o item é raro e tem um de mana regen. Cara, 28 mil tá caro. Sendo que, às vezes, você acha outro item com... Com, ó, esse daqui tá por 20 mil, só que aumenta a sua mana. Eu não compro esses itens aqui. Eu compro só o que aumenta a HP. Porque mana, você tá em pote, cara. E a mana, se acabar, beleza. Mas se a HP acaba, você morre. Vai pra vala. Então, assim, eu, geralmente, esses itens de mana, de regeneração aqui, eu não compro. Eu, geralmente, pego assim, o max de vida, 10, ó. Então, eu pego a armadura esmeralda e eu compraria a armadura. Ó, máximo de vida, 3. Você vai ver que tá 8k. Mano, aqui dá 10 de vida e 6 de mana. Aqui dá 3 de vida. E 1 de regen de vida. 8k, tá caro. Entendeu? Esse daqui dá resistência de água. Mas, ah, porque é raro eu vender por 7 mil. Ou porque, às vezes, tem poucas dessas armaduras. Entende? Então, o pessoal fala, tá em falta, né? Lei da oferta e procura. Entendeu? Então, geralmente, é isso. Então, ó, máximo de vida da armadura do arqueiro, né? Máximo de mana pra... Acho que mago também não usa muito a questão de... Vamos ver aqui a botas. Que eu tava na dúvida nessa questão de bota. Ah, essas botas de nice aqui é uma porcaria. Só pra correr mesmo. Cadê? Máximo de vida, ó. Então, aqui existe também não só de mana. Existe uma bota, né? Aqui é pra mago. Vamos ver se eu... Eu não achei nenhuma bota de arqueiro. Pelo menos, por enquanto, que seja épica ou mítica. Outra coisa que eu acho ruim pra caramba é não ter aqui que eles podiam melhorar. Pra mostrar se o item é raro ou não. O item já fica verde, sabe? Ou colocassem um a mais... Bota de inquisitor é daí raro. Você entendeu? No próprio nome do marquero. Porque fica muito ruim. Máximo de vida, 15. Então, existem botas de arqueiro com vida? Provavelmente, ó. Se de mago e de outros existem, ó. Essa daqui dá velocidade, entendeu? Bota de ácido... Ó, de cavaleiro, ó. Deu velocidade mais 3 e vida. Então, o cavaleiro compensa investir nessa bota, entendeu? Essa daqui dá velocidade e vida 2. Daí você vai ver que tá 18 mil. Só que pode ser um item raro, não sei. A velocidade e 18, né? São os atributos bem bacanas pra bota. A diferença é daqui, ó. Que sou eu mesmo que tô vendendo, ó. Ela dá a máxima de mana 11. Eu só achei até hoje bota de arqueiro. O que eu achei bem estranho é que toda bota de arqueiro, ela só vem mana. Quando é raro, ó. Mana. É que mana no atributo especial, tá? Isso que eu quero deixar bem claro. Eu não achei nem uma bota de arqueiro que vem à vida. O que eu acho bem ruim, entendeu? Mas, né? Meio que paciência. Então, seria mais ou menos isso os atributos. Vocês podem olhar com base nos atributos que vocês procuram. Que nem aqui, ó. O level mínimo é 100. O máximo de vida é 6. Né? Então... Vamos ver os itens. Ah, é o item mais caro. Então tá bom, né? Aqui, ó. Dá resistência a fogo, mas... Enfim. Também parece muito útil. Bracelete, ó. Máximo de vida, 23. Raro. Então, esse item aqui, ó. Por 12 mil, dá mais 23 de vida. Tá barato, cara. Quanto com o meu da de vida aqui? Que eu tenho um bracelete desse. O meu dá 26 de vida. Tá vendo? Tem essas variáveis. E às vezes é épico. Às vezes é raro. Então, tem essas questões que é interessante vocês começarem a buscar. Daí fica a dica aí pra vocês, ó. Esse daqui é raro, tá com 23. O meu também é raro, só que tá com 26. Né? Quando que você tem que se preocupar em comprar item que dê mais vida? Cara, a partir do level 30. Tá? A partir do level 30, você pode começar a se preocupar em comprar item raro. Porque começa a ficar muito mais difícil no level 40, no level 50. Os monstros, então, eles requerem sempre mais vida mesmo. Pra você conseguir tancar como arqueiros. Isso se você ficar sozinho. E até não sendo sozinho também, tá? Ah, mas Godoy, esses itens do level 91 não tem... É... Não tem nenhum item épico. Não tem nenhum item a mais. Que nem... Eu já tenho uma calça épica Deepwood que ela tem mana e tem vida. Só que essa daqui tem vida e 2 de velocidade. Cara, eu não preciso trocar. Entendeu? Essa daqui dá mana máxima. Então, essas itens com mana máxima eu já nem compro, cara. Porque, né? Eu vim de falar pra vocês. Agora, esse com vida aqui, 20 barra 2. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A minha tem máximo de vida 31. É mítico, não é nem raro. Que eu paguei os mesmos 25 mil, cara. Entende? E daí aqui, a cota, ó. Máximo de mana 2 mais vida 21. Então, assim, é difícil achar esses itens aqui. Cota, né? Deixa eu ver. Tinha um cara vendendo uma lendária. Aí ele disse que tava como regen de mana e regen de vida, cara. 2, 2. E daí eu falei, mano. O que eu quero com regeneração, velho? Regeneração não vai me salvar, entendeu? Mas é isso, galera. Fica aí a dica pra vocês dos itens. O que que vem, né? Nas botas de arqueiro, eu só achei botas que vem mais atributos de mana máximo. Entendeu? Então, se alguma vem com HP, eu tô achando bem difícil de achar. Arco mítico ou arco épico ou armas, né? Eu não mostrei as armas aqui pra vocês. É que é bem difícil até ter armas aqui. Ó. Ai, que raro, né? Ó, resistência à terra. Mas, por ser um item raro, ó. A máxima de vida, ó. 36. Né? A chama do abismo. Do level 70. Olho do abismo. Mais raro e tal. Ó, ataque escuridão. Ó, resistência à terra mais 3. Será que o martelo aqui, né? Ó. O pessoal também, geralmente, não vende item mítico, tá? Eu queria deixar isso bem claro. Ó, máximo de vida, 21. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, máximo de vida, 21. Né? Então, é só ir passando o mouse e verificando. O máximo de vida, 24. Deixa eu ver, ó. A chance de criticar. Ó, só tem raro, não tem acho que nada aqui. O escudo, ó. Ataque à distância 1. Velocidade de ataque. Chance de dano, não. Só aumenta o dano mesmo. Então, assim, esses itens aqui que o pessoal joga aqui no mercado. Eu não compro arma rara, velho. Eu comecei no 30 pegando arma já mítica, né? Porque tem muito mais dano e os atributos são muito melhores. Né? Às vezes tem algum outro que é que a arma dos 50. Por 80 mil, ó. Mais 3 pra mago. Esse daqui é um mago de ar, né? Máximo de vida é 12. Pode ser que valha a pena. Se você estiver com um mago aí, eu não sei como é que funciona, né? Eu preciso deixar mais 3, mais 4. Cara, é muito ruim, cara. E tem gente que já tem arma mais 8. Tem gente que tem arma mais 7. Claro, gasta um cash, ele é um dinheiro. É na sorte, né? Porque volta. Tem a chance muito grande de voltar o item. Então, o cara tem que ser muito sortudo pra não ficar voltando o item. E daí, de resto aqui é pra quem não tem grana mesmo, né? Tipo, pensar... Será que compensa comprar aqui a arma do QI fazer? Se você for comprar uma arma, cara, vai no global, entendeu? Do que comprar aqui, porque o pessoal sempre tá fazendo várias armas pra tirar uma arma mítica. Então, eles têm que vender. Bom, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Um forte abraço, até o próximo e fui! E aí E aí